Corpo Fechado, uma música que eu fiz lá no Mosqueiro há algum tempo. A música diz o que é. Vamos lá. Mônica. Tá bom. Segura, segura. Botaram despacho na curva da esquina Pra ver se essa mina se afasta de mim Por caso que a dona tem corpo fechado Não é mal olhado nem praga ruim Em macum, por despacho, numa encruzilhada Que pede a menina que atira de mim Em ponto, quebrando, pedindo pro santo A força do encanto não acaba assim Pro dia fizeram trabalho Mexeram com ajo, espetaram o voodoo Plantaram feitiço na esquina Farofa na tina, assaram o voodoo Saiba que essa dona tá curada em calipo e cidreira Fascinada até bronhada e seca a pimenteira Fazer filha pra capricho de quem quer ser o fim E nem você, mulher ruim Essa dona manda bola pra que ele persegue Por mais que você se dane e o diabo lhe carregue O meu caso com a menina vai ficar assim Agora a Mônica, minha esposa Vamos lá, filha. Outro dia fizeram trabalho, mexeram com alho, espetaram o voodoo, plantaram feitiço na esquina, farofa na tina, assaram o urubu. Saiba que a menina tá curada em galho de cidreira, vacinada até pro olhar de seca a pimeira, faz a viga pra capricho de quem quer ser o pib. Saiba que essa dona não dá bola pra quem lhe persegue, por mais que você se dane o diabo lhe carregue, o meu caso com a menina vai ficar assim. Lá, 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 A 30 anos a gente cantava essa música mais rápida, um pouquinho